Arthur? Meu filho, você voltou! Ai, por onde você andou, meu filho? Eu fiquei tão preocupada com você. Não, vó. Esse daí não é o papai. É o Edmundo, meu amigo lá da escola. Não liga, não. A vovó tá meio lelé mesmo. Theo, não fala assim dela. Que lelé que nada? Vocês acham que eu não ia reconhecer meu único filho? Ah, meu amor, que saudade. Olha, mamãe vai preparar pra você um café da manhã caprichado. Ah, meu amor. Que saudade, que saudade. Meu amor, voltou. A vovó tem cada uma. Ela não se lembra de nada, mas inventa como ninguém. Posso entrar? É, a dona Márcia. Deve ter vindo me buscar. Eu vim buscar o Edmundo. Betina, cadê você? Será que ela tá no canal da diretora ou no canal da mamãe? A gente tem que aproveitar pra descobrir como ela muda de um canal pro outro. É boa, vai lá. Tem alguém aí? Que história é essa de canal? Ah, isso daí é mais uma invenção deles. Pra mim, não importa como ela esteja. Ela sempre vai ser a mesma diretora chata. Ah, finalmente. Vamos embora agora que eu já perdi muito tempo aqui. Além do mais, eu não quero você frequentando esta casa. Aqui não tem um adulto ajuizado que tome conta dessas crianças. Dona Márcia, mas a vovó Reg? A vovó Reg é uma irresponsável, uma lunática. Olha o estado deste lugar. Uma carta do Professor Rios. Tereza, você lembra dele? Professor Rios. Ele viu a minha entrevista na TV e ficou interessado na minha invenção. Disse que se ela realmente for revolucionária, ele está disposto a interceder pra que eu retorne à comunidade científica. Tereza? Eu vou voltar, Tereza! Eu vou voltar! Agora eu preciso achar aquele maldito capacete. Eu vou provar que esse menino é meu filho. O Vidão adorava fotografar. Eu só preciso encontrar o álbum. Isso não está adiantando de nada, Théo. O que o Edmundo está fazendo no nosso álbum de família? O que, Edmundo? Esse aqui é o pai de vocês. Mito-Côndrias. Não me admira que a vovó confunda os dois. Eles são idênticos. Será que o Edmundo é algum parente que a gente não conhece? Tipo um primo distante? Pelo que eu saiba, na família do papai não tem muita gente por aí, não. Eu não estou entendendo. Por que o papai é criança e é igual o Edmundo? Vamos parar para pensar. O Randolpho sempre trata o Edmundo mal. Sempre sem paciência. Coitado dele. O Randolpho até proibiu o Edmundo de vir aqui em casa. A gente tem que ir no laboratório do Randolpho tirar essa história limpa. Será que ele está sem memória porque o Randolpho usou o capacete nele? Será que o Randolpho fez alguma coisa para o papai virar criança? Será que o Edmundo é o papai? Mas, Theo, como ele pode ter feito isso? Como eu não sei, mas eu sei que tem o dedo do Randolpho e a gente precisa descobrir a verdade. Uau! Gente, pode testar nada! João! Não! Não! João! Tereza! João! João! Não faz isso!